Bom, é um período bastante grande de 10 anos, mas eu acho que tivemos vários avanços nesses 10 anos. Tivemos um pouco mais informação sobre como medir o que é o voluntariado, tivemos um pouco mais reconhecimento ao nível global, mas fizemos justamente o ano internacional do voluntariado mais 10, porque ainda não tivemos conquista suficiente e pensamos que o voluntariado ainda não foi suficientemente reconhecido ao nível global. Em muitas sociedades, sim, tem mais reconhecimento, tem mais apoio do governo, tem mais apoio de entidades de sociedade civil, mas em outros lugares ainda tem muito a desejar para reconhecer mesmo o que é o voluntariado e o que significa isso para a sociedade como um todo. Bom, foi um ano com muitas atividades, ao nível global, ao nível regional e ao nível nacional. Então, é difícil destacar exatamente uma atividade, mas que deveríamos destacar muitas atividades. E isso mostra a diversidade do voluntariado e o fato de que o voluntariado existe no mundo inteiro, em todas as culturas, em todas as nações. Só que uma coisa que a gente ficou muito orgulhoso no UNV no ano passado foi o lançamento do primeiro relatório global sobre o voluntariado, o State of the World Volunteerism Report, que foi lançado no dia 5 de dezembro, na Assembleia Geral pela administradora do PNUD, Helen Clark, e foi um evento muito bom e com muito sucesso para o voluntariado global. O relatório fala sobre todos os aspectos do voluntariado no nível global. Eu acho que não chegamos ao ponto de que temos todas as informações necessárias, então tem um trabalho futuro para fazer ainda mais pesquisas sobre o que significa voluntariado, mas o relatório mostra o valor para a inclusão social, o valor do voluntariado para as pessoas, as comunidades, a coerção social, mostra como medir um pouco melhor o voluntariado dentro das estatísticas de certos países. Tivemos um trabalho com o Johns Hopkins Universidade e a UIT nos últimos anos, que mostra um pouco mais disso, e mostra o valor mesmo do voluntariado. O valor é um valor ético das pessoas. Mostra que o voluntariado é uma coisa profundamente humana das pessoas, querendo ajudar o outro dentro da sua comunidade ou talvez muito além. Eu acho que o que falta ainda é o reconhecimento do que o voluntariado significa para a sociedade e o que significa dentro de um contexto de desenvolvimento sustentável. Os recursos no mundo para o desenvolvimento, em muitos países em desenvolvimento e pobres no mundo, os recursos são muitas vezes insuficientes e podemos mais trabalhar em base da própria vontade humana das pessoas, ou seja, o voluntariado dentro de comunidades. E se podemos reconhecer que isso existe e podemos assim fortalecer e estimular, o voluntariado poderia contribuir muito mais e vai juntar as pessoas para levar um para ajudar o outro. Um exemplo muito interessante sobre isso foi um projeto na Índia que se chama Teach India, onde foi um projeto de alfabetização de pessoas adultas e crianças de bairros pobres, populações pobres e foram então gente de classe média muitas vezes, com trabalho bom, com escolaridade ou universidade, que foram trabalhar nas escolas na periferia das cidades. E assim se junta as duas classes dessa sociedade e trabalhar em conjunto, um ajudar o outro. E assim se poderia fortalecer muitas vezes a coisa social de uma comunidade. O que a gente vê quando tem desastres, sempre tem pessoas que querem ajudar e é importante apoiar, coordenar e organizar esse apoio. Vimos em vários instantes, quando tem um desastre num lugar afastado, que talvez os voluntários vão todos para esse lugar e as instituições próprias governamentais, não governamentais, que deveriam ajudar, talvez não tenham mais acesso ao lugar. Então é importante canalizar a vontade humana das pessoas que querem ajudar e coordenar e organizar. Então isso, por isso, necessita de mais coordenação quando tem desastres. O que deu para ver, por exemplo, agora em Japão, no ano passado, depois do terremoto e do tsunami, dentro de um período de oito meses, eu acho que o dado foi que foram 800 mil voluntários que foram ajudar a população nessa região, no norte de Japão. Visitamos a região junto com a coordenadora executiva do UNV em novembro e realmente o lugar foi totalmente devastado, foi chocante. Mas para ver ao mesmo tempo a capacidade humana de querer ajudar, o número de 800 mil voluntários em um período de oito meses é incrível. E foi muito bem organizado em Japão para levar as pessoas, ajudar o que vão fazer, coordenar o trabalho deles. Eu vi um trabalho muito bonito lá, que era que os voluntários foram, dentro de todo o desastre, procurar itens pessoais, inclusive fotos das pessoas. Foram limpando cada foto, registrando cada foto na base de dados, para que os sobreviventes poderiam encontrar as suas fotos antigas. Então esse é um trabalho muito grande, porque eles tinham necessidade de mais do que 100 mil itens. Então imagina que cadastrar todos os itens e depois ajudar as pessoas para reencontrar as suas coisas é um trabalho muito grande e não tem recursos muitas vezes para isso. De novo, e tem a mesma vontade das pessoas querendo ajudar as pessoas a reencontrar as suas coisas pessoais. Foi muito bonito. Eu acho que algumas das coisas são importantes para o UNV, para o programa UNV. Nós temos quase 8 mil voluntários por ano, em 130 países, dos quais uns 2.500 são voluntários nacionais e o resto são voluntários internacionais. Para nós, o que é mais importante é que essas pessoas vão para o lugar onde eles vão fazer o seu trabalho voluntário, que é um trabalho voluntário de longo prazo, seis meses, um ano, dois anos, às vezes um pouco mais, que tenham a capacidade profissional para fazer o que tem que fazer. Não é um posto de treinamento, não é um internship, por exemplo. Realmente, esses voluntários têm que ser profissionais. Ao mesmo tempo, sem a motivação do voluntário, eu acho que não vão poder fazer o trabalho. Então, para o UNV, é importante que essas pessoas tenham ambas as qualidades, profissionalismo e motivação voluntária de querer fazer esse tipo de trabalho. Também, se vão trabalhar numa missão de paz no leste do Congo, em situações muito complicadas, as pessoas têm que ter a motivação para fazer isso. Não é suficiente para somente ter a qualificação profissional, porque talvez não vão aguentar. Se eles têm a motivação, eles vão querer fazer. E o que a gente vê muitas vezes, quando tem essa motivação adicional, eles fazem muito mais. Eles fazem coisas além do que seria o trabalho voluntário, dentro do contexto de um termo de referência, que seria o, como chama, description of assignments, como chamamos. e vão além, vão também falar com as comunidades e vão fazer, muitas vezes, um trabalho adicional. Bom, essa é uma pergunta muito interessante e tem dois aspectos fundamentais. Um é que, já falamos um pouco sobre isso, o que é a necessidade de reconhecimento, o que é o voluntariado dentro do contexto de desenvolvimento sustentável, na questão do Rio Mais 20. e como que é isso poderia fazer parte das discussões dos Estados-membros das Nações Unidas e poderiam reconhecer, dentro dos documentos que vão ser publicados e são, provavelmente, esperamos, aprovados também pela conferência, inclui essa questão do desenvolvimento sustentável e voluntariado, que necessitamos muitas pessoas para fazer um trabalho voluntariado para poder chegar a um desenvolvimento sustentável. Uma das atividades, no ano passado, no contexto do ano internacional do voluntariado, ano 10, foi a conferência do Departamento de Informações das Nações Unidas, que tem anualmente uma conferência para a ONGs, que teve lugar em Bonn e o INVI co-organizou este evento, que chamava Sociedades Sustentáveis Cidadãos Responsáveis. Então, aí, tentamos ter uma discussão sobre o que significa a sociedade civil dentro do contexto de desenvolvimento sustentável, o que significa engajamento cívico dentro do contexto do desenvolvimento sustentável, o que significa voluntariado dentro do contexto do desenvolvimento sustentável. E saiu uma declaração muito grande, com muitas recomendações para o Rio+, e, então, esperamos que a própria conferência vai levar em conta este documento, que foi apresentado pelo governo alemão à Assembleia Geral em dezembro, como um documento dos inputs para a conferência, e esperamos que essa questão seria muito mais discutida e faria parte do documento resultado, o outcome document do Rio+, e que, no futuro, poderemos trabalhar muito mais voluntariado e desenvolvimento sustentável. A outra parte, como qualquer evento grande, precisa muitos voluntários, e, muitas vezes, isso não é visível, não é reconhecido. Você tem as Olimpíadas, você tem conferências grandes e tem muitos voluntários sempre atrás, ajudando. Então, o governo brasileiro também está trabalhando, nesse momento, já no programa de mobilização de voluntários para o Rio+, e isso teria componentes de discussão sobre desenvolvimento sustentável na cidade do Rio, com populações carentes, favelas, mas estão todas as populações no Rio, e tentar ter pessoas da comunidade do Rio de Janeiro trabalhando como voluntário dentro da conferência. Então, estamos discutindo uma cooperação nisso. Então, isso vai mostrar como que funciona o voluntariado dentro do contexto de uma conferência sobre desenvolvimento sustentável. Você pode mostrar que, sem o voluntariado, essas coisas não funcionariam tão bem como com todas essas voluntárias. Então, espero que essa atividade vai ajudar até as discussões sobre o que significa o voluntariado dentro do desenvolvimento sustentável. Bom, é complicado dizer agora o número de voluntários para o Rio+, eu acho que o governo atualmente está pensando em uns 3 mil voluntários. Para as Olimpíadas em Beijing, que o UNV também, junto com o PNUD, trabalhou apoiando o comitê organizador, eu acho que em Beijing teve mais de 100 mil voluntários. Então, as Olimpíadas têm números de voluntários incríveis, muito grandes. A organização maior do mundo que tem o maior número de voluntários é a Federação Internacional do Cruz Vermelha e do Meia Lua Vermelha. E eles têm mais de 13 milhões de voluntários no mundo. Então, você pode ver que essa nossa sociedade não funcionaria sem voluntários, novamente. E esses eventos também precisam de grandes números de voluntários.